E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem bacana, como diminuir o ping em jogos online. Além disso, esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês ajuda a melhorar a sua conexão, ela fica um pouco mais rápida para abrir sites e tudo mais. Mas o foco aqui é em ping de jogos online, ok? O aplicativo que a gente vai utilizar é esse aqui e claro, vou deixar o link para download na descrição. Vou mostrar para vocês desde a instalação até a utilização do aplicativo. Ok, aqui embaixo você escolhe a sua língua, coloca aqui português, está aqui português Brasil, clica em avançar, aceita aqui os termos, avançar, aqui você escolhe onde vai instalar, tanto faz, deixa padrão mesmo que é melhor. Avançar, aqui você escolhe quem enviar estatísticas para o pessoal que desenvolveu o aplicativo, você pode deixar ou não, eu vou deixar como não. E aqui ele vai instalar o aplicativo para você, é bem rápido. Pronto, terminou aqui a instalação. Como eu já tinha instalado esse aplicativo antes, eu já instalei o driver dele, mas se você for instalar pela primeira vez, você vai ver que ele vai pedir para instalar um driver. É só você dizer que sim, é seguro, não tem nenhum problema, instala e pronto. Então é isso, terminei aqui de instalar, concluir e aqui embaixo, onde tem todos os ícones dos aplicativos que estão abertos, tem aqui o ícone do aplicativo que a gente vai usar. Você clica com o botão direito nele e vem aqui em opções e configurações. E é aqui que a gente vai fazer algumas alterações para o seu game ter um ping menor na hora que você for jogar. Então aqui tem preferências, protocolos, programas, assim, bastante coisas. A gente vai vir aqui em programas e depois em jogos. Lembrando que você também pode fazer esse mesmo processo em outros aplicativos, mas o foco aqui é em jogos. Então aqui, ali, lista diversos jogos. Então os principais, que nem aqui, Battlefield, os CODs, Crossfire, que é um jogo bastante jogado, Diablo, Doom, o que mais? FIFA, FIFA Online, GTA. Então, a maioria dos jogos aí que o pessoal joga, que nem, ó, League of Legends, deve ter Dota aqui também, deixa eu ver se tem Dota. Não, Dota não tem mais, você pode adicionar o Dota se você quiser. Enfim, tem diversos games famosos. Vamos dizer que o game que você quer tentar melhorar o ping aí não tá aqui na lista. É bem simples, você vem aqui, ó, e clica em novo programa. Depois, você clica em Procurar. E aí, você vem aqui, ó, em Arquivos de Programas e procura pela pasta do jogo que você quer otimizar. Aí, você clica no arquivo .exe, que é o arquivo que executa, que abre o seu jogo. Então, é simples assim. Caso não tenha o game que você quer aqui na lista, que eu acho difícil, ele tem aqui a maioria dos games. Então, chega de enrolação, vamos dizer que você queira aqui otimizar o League of Legends, que é um jogo bastante jogado. Deixa eu achar aqui. Então, tá aqui, ó, League of Legends. Você vem aqui, ó, ele vai tá com padrão alta. Você vem aqui e coloca muito alta. Pronto. Assim, ele vai dar prioridade ao seu jogo. Você vai ver que o game vai diminuir um pouco o ping e vai facilitar aí a sua jogatina. Vai ficar com menos lag, consequentemente, vai ter uma taxa de FPS maior. Tá, então é isso. O game que você quer que melhore o ping. Você vem aqui e coloca a prioridade como muito alta e pronto. Problema resolvido. Depois de testar, pra ver se vai funcionar ou não. Pode ser que algum game não funcione direito, mas acredito que a maioria vai funcionar sim. Como falei, o link pra download do aplicativo vai estar na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de um dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas um dólar naquele mês. No outro mês você recebe esse um dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. Tchau. 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 Tchau.